Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar Felicidade aqui pode passar e ouvir e se ela for de samba de querer ficar Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber Que a noite é criança, que o samba é menino Que a dor é tão velha que pode morrer Olê, 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 olá Tem samba de sobra, quem sabe sambar Que entre na roda, que mostre o gingado Mas muito cuidado, não vale chorar Não chore ainda não, que eu tenho uma razão Pra você não chorar Amiga, me perdoa se eu insisto à toa Mas a vida é boa para quem cantar Meu pinho toca forte que é pra todo mundo acordar Não fale da vida, nem fale da morte Tem dó da menina, não deixa chorar Olê, 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 olá Tem samba de sobra, quem sabe sambar Que entre na roda, que mostre o gingado Mas muito cuidado, não vale chorar Não chore ainda não, que eu tenho a impressão Que o samba vem aí Um samba tão imenso que eu às vezes penso Que o próprio tempo vai parar pra ouvir Luar, espere um pouco que é pra meu samba poder chegar Eu sei que o violão está fraco, está rouco Mas a minha voz não cansou de chamar Olê, 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 olá Tem samba de sobra, ninguém quer sambar Não há mais quem cante, nem há mais lugar O sol chegou antes do samba chegar Quem passa nem liga, já vai trabalhar E você, minha amiga, já pode chorar 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 E você, minha amiga Eu acho, minha amiga